Fala aí galera das teclas, beleza? Sou aqui o James Freitas pra vocês, tudo bom? Então vou mostrar aqui pra vocês alguns timbres dessa máquina maravilhosa, o Core Cross 61 que está fazendo parte agora do meu set, tá? Eu recebi ele essa semana, tem uma semana que ele está comigo, e eu já dei uma rápida evitada em alguns timbres, e algumas coisas vocês vão mostrar que é uma capacidade sonora que ele possa ter, então se vocês quiserem ver um bom teclado em ação, erre agora, hein? Música 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 É isso aí galera, Core Cross essa máquina fala muito, hein? Música 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 Obrigado.